E neste vídeo eu vou te apresentar as funcionalidades e também o sistema de instalação da cadeira de refeição portátil Smart da marca Cosco. Uma opção de cadeira de refeição portátil compacta que você instala em cima de uma cadeira de refeição tradicional de adulto e que por ser compacta ela se transforma em uma malinha, ela fica dobrada. É muito prática para que você possa transportar para qualquer local. Eu sou Emmanuel Balduino e este é Compare Baby. Aqui no canal nós já temos diversos vídeos da marca Cosco, desde cadeira de carro, berço portátil, carrinhos e também temos algumas opções de vídeos aqui mostrando as opções de cadeira de alimentação da marca Cosco. No vídeo anterior eu te apresentei a cadeira portátil Pop, então caso você queira conhecer a outra opção que a marca tem disponível aqui no Brasil, confere o vídeo, vai estar aqui na descrição. A cadeira de refeição portátil Smart é um modelo que você pode utilizar em qualquer cadeira de refeição de adulto tradicional assento e encosto, a gente instala ela em cima da cadeira para que a criança possa ficar próxima à mesa dos adultos. Ela tem a bandeja própria, conforme a criança vai crescendo a gente pode retirar a bandeja para que se amplie o espaço e a criança sente junto à mesa, tem duas regulagens de altura e porta objetos na parte do encosto. Então a ideia do vídeo é fazer como a gente fez no vídeo anterior, te mostrar as funcionalidades e na próxima parte desse vídeo te mostrar a instalação dela em cima de uma cadeira de refeição tradicional. Então caso você compre a cadeira Smart e tenha alguma dúvida nas funcionalidades ou no sistema de instalação na cadeira de refeição de adulto, esse vídeo vai poder te auxiliar, acompanhe até o final. A cadeira portátil Smart está disponível atualmente em quatro cores, a cinza que é essa daqui, está disponível também no azul, no rosa e no bege. Os links para você conferir as opções estão aqui na descrição, junto com a melhor oferta disponível do produto, confere aqui embaixo. Então vou fazer o seguinte, vou tirar a caixa aqui da bancada para a gente ter mais espaço, vou te mostrando as funções e a gente vai conversando. Inclusive, aqui você pode ter uma ideia, a cadeira dobrada ela vem dentro dessa caixa, então ela já está pronta para o uso, só está fechada. Ela fica super compacta mesmo. Então vamos lá para as funções. Bandeja, a gente pode retirar ela de acordo com o espaço da criança. Nos primeiros meses a cadeira é certificada a partir de seis meses, então tem que utilizar a bandeja no início porque ela faz parte da proteção para a criança não ir para frente. Porém, na parte de segurança ela também tem um cinto abdominal, ok? Bandeja, a gente tem aqui essa travinha na lateral, que é o encaixe dela. A gente estica para fora. Aqui engatou, a gente puxa para fora e ela vai desengatar. Então, para encaixar a gente engata esses ganchinhos nessa abertura que tem na cadeira e encaixa nessa abertura aqui esse botão. Engata atrás, em cima, né? Primeiro, ó. E a gente encaixa aqui na lateral. Tá vendo? Ele engatou aqui e está pronto. Quando a criança estiver maior, precisa de mais espaço, já está firme e você vai dar a refeição direto na mesa, por exemplo, colocar o prato direto na mesa de refeição dos adultos. A gente pode retirar a bandeja para ampliar o espaço. Então, ó, tirei aqui. E está pronto. Com relação ao cinto que eu tinha comentado, cinto de três pontos, pega na cintura, no meio das pernas, ok? E, só tirar o cinto aqui de baixo. Ele tem essas faixas, né? Até já vou aproveitar de comentar e a gente já vai ver na instalação. Essas faixas aqui, elas ficam uma parte no encosto, outra no assento da cadeira. Então, para ela não ficar balançando aqui, enquanto eu estou demonstrando, vou deixar eles rebatidos para trás. Então, o cinto, para a gente abrir ele, pressiona aqui. É bem fácil de manusear e de ajustar. Eu vou aproximar a câmera aqui e vai ficar mais fácil de entender como o cinto funciona. Então, para a gente abrir aqui, é só pressionar esse botão. É um de cada vez. Então, pode abrir e ajustar no corpo da criança uma peça de cada vez, de cada lado. E a gente pode ajustar aqui o tamanho, deixando maior ou menor. Para reduzir, a gente puxa. E, para aumentar, a gente puxa de trás. Ela vai ampliar o espaço aqui da cadeirinha, de acordo com o tamanho da criança. Se você tem que fazer essa regulagem dos dois lados, para o cinto não ficar desnivelado, ok? Então, ajusta no mesmo tamanho para as tiras ficarem ajustadas certinho no corpo do bebê. Vamos lá. A gente também tem aqui, regulagem de altura. São dois níveis. Esse mais alto, que a cadeira está. E outro mais baixo, que é só a gente puxar essa parte aqui. Ela vai desengatar e vai dobrar. Tá vendo? Puxa. E dobra. E ele vai ficar rebatido aqui. Então, se você precisar de uma regulagem mais baixa, porque a criança já está mais alta, e você quer encaixar direto na mesa, tem essa regulagem inferior, que amplia o espaço na altura, ok? A cadeira também tem bastante espaço interno, então dá para se utilizar por bastante tempo. E para que a gente dobre a cadeirinha e você possa transportar ela ocupando menos espaço, um dos passos é dobrar os pés para que a gente encaixe a bandeja embaixo e fique tudo compacto, ok? A gente já vai ver o fechamento em seguida. Então, eu vou colocar de novo para cima, ó. É só abrir, puxa e empurra. E empurra, olha. Ela tem como se fosse um engate aqui dentro, para que você consiga deixar a peça encaixada, ok? Então, bandeja, duas regulagens de altura, encosto com porta-objetos. Aqui atrás, a gente tem... Essa parte com o bolso. É um compartimento para que você possa levar junto com a cadeirinha algum acessório. Daqui a pouco, uma colher, né? Algo que você possa utilizar durante a refeição. Guarda-napa, algum lenço, algum acessório que você vai utilizar durante a refeição. E é um espaço, um compartimento extra que o produto oferece, certo? Só puxar ele vai abrir. Então, o que a gente tem aqui? Vamos para o fechamento. Depois a gente vai para a parte do ajuste da faixa, ok? O fechamento como é que é? Puxa o encosto para cima, dobra ele para frente, dobramos os pés e encaixamos a bandeja. Então, ó. Puxa ele para cima, ele desengata. E dobra. Ó. Vou fazer de volta. Levanta e empurra para baixo, ó. Ele encaixa o encosto aqui na lateral, ó. Tá pronto. Encaixadinho. Levanta. Fecha. Aqui está o bolso, né? O porto-objetos na parte superior. Para fechar aqui embaixo. Puxa. Os pés. Desengatou. Puxa. Colocamos as faixas do cinto para cima. Aqui a gente pode deixar só dobrado, ok? E se preferir pode reduzir. A gente já vai ver em seguida, já vou explicar melhor. É só a gente girar essa peça que ele recolhe o cinto aqui dentro. Ó, tá vendo? Ele vai diminuindo. Feito isso, a gente encaixa a bandeja. Daí você vai observar que... Tá vendo que tem essa abertura aqui? É onde encaixa essa parte. Então, a gente engata essa parte aqui, como se fosse esse suporte, esse dentinho, aqui atrás. Ó, vou virar a cadeira e vou te mostrar melhor. Ó, engata aqui. Encaixou. Coloca a bandeja para frente e encaixa aqui na frente. Não, tá pronto. E ficou uma maletinha, como eu tinha comentado. Você pode transportar com bastante facilidade. Fica paradinha também de pé. E tá pronto. Pra transportar ocupando o mínimo de espaço. Vamos pra abertura. Então, o que a gente tem que fazer? Levanta aqui. Ó, ele vai soltar a bandeja. Desengata aqui de trás. Se for o caso, abre os pezinhos. Se não, já deixa sem o pé armado. Ó. E a gente abre o encosto. Levanta aqui. Empurra pra baixo pra ele engatar aqui atrás. E, se for o caso, encaixa a bandeja. Tá pronto pro uso. E agora que a gente vai pra parte de instalação na cadeira de refeição de adulto, eu vou te mostrar a parte inferior do ajuste da tira. Olha só. Então, a gente tem aqui essa faixa que pega no assento. E essa faixa aqui que pega no encosto. A gente pode aumentar o tamanho dela, se for necessário. Olha só. É um cinto tradicional. Né? Que estica, aumenta, diminui. Você pode ajustar de acordo com o tamanho do encosto e do assento da cadeira de refeição do adulto. E aqui a gente tem essa peça que reduz o tamanho do cinto. Ele recolhe pras tiras não ficarem soltas quando você for transportar. Ó. Pra abrir, pressiona e, ó. Tá vendo que ele vai girando ao contrário? E vai aumentando. Então. Girou. Se a gente observar o encosto pra trás, tá vendo? É sentido horário. No sentido anti-horário a gente libera. E daí ele vai soltando o cinto. Ok? Vou deixar ele um pouquinho maior. E daí a gente já vai deixar aqui pré-ajustado pra instalação na cadeira de refeição de adulto. Antes disso, já quero te convidar, caso você ainda não seja inscrito, inscrita no canal, aproveita agora. É de graça e vai nos ajudar muito. Vamos fazer essa troca. Se inscreve no canal, clica no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ao seguir o Compare Baby a crescer, a gente te auxilia trazendo vídeos novos todas as semanas. Se esse vídeo te auxiliar de alguma forma, seja nas funcionalidades ou na sua decisão de compra, deixa o like. E se você ainda não conhece o Compare Baby tem um clube de descontos, onde a gente compartilha diariamente as melhores promoções de produtos pro enxoval do bebê. Grupos no Telegram e no WhatsApp. Lá a gente compartilha promoções desde fraldas, lenços umedecidos, carrinho, bebê conforto. Tudo o que você vai precisar pro enxoval do bebê com ótimos descontos. Inclusive, se a gente encontrar uma promoção da cadeira de refeição portátil Smart da Cosco, a gente vai compartilhar lá. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado o link com a melhor oferta do produto. Confere aqui embaixo. Vamos então agora pra instalação na cadeira de refeição. Então, vamos para a instalação. A gente tem aqui a cadeira com a bandeja e a regulagem de altura. E a gente tem que ajustar o tamanho da tira do cinto de acordo com a regulagem de altura que ela tá. Então, se posteriormente você vier a utilizar ela com essa parte rebaixada, vai ter que reduzir um pouco do tamanho do cinto porque ele vai ficar com mais folga, ok? O que a gente tem que fazer aqui? Abrir as tiras, elas estão aqui travadas. E depois lá embaixo, engatar e puxar o cinto, reduzir, aumentar se for necessário, ok? Vou deixar um pouco maior. E observa também pra que as tiras não fiquem torcidas, ok? A cadeira vai ficar mais firme. Essa daqui é a tira do encosto. Ó, abri a tira do encosto. E vamos lá. Vou virar a cadeira. Ó, aumento o tamanho, engata. E puxa pra retirar a folga. Deixa ela alinhada na mesma altura aqui da altura da cadeirinha. E tá pronto. Ó, deixa a cadeirinha alinhada. Na cadeira do adulto. E a gente vai fazer a instalação agora da parte inferior. Vou virar aqui. Engatei. Puxa pra retirar a folga. Tá pronto. Cadeirinha agora ela tá instalada. Observa se ela tá bem alinhada, ok? E pra soltar é o movimento contrário. Desengata as travas e ela vai ser liberada. Vou soltar aqui pra te mostrar. Liberou. Soltou. E daí a gente fecha, recolhe o cinto. Se for instalar na regulagem de baixo, dobra. E ajusta o cinto de novo, de acordo com essa regulagem, ok? Então, o que você achou das funcionalidades e do sistema de instalação da cadeira de refeição portátil Smart da marca Cosco? Você já conhece o modelo? Tem alguma experiência com o produto ou com a marca? Compartilha com a gente aqui nos comentários. É muito importante pra que outros pais e mães tenham mais informações com a sua experiência. Compartilha aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, não se esquece. Deixa aqui embaixo também. Vou ter o maior prazer em te responder. Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, deixa o like. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. E não deixa de participar do clube de desconto do Compare Baby pra economizar muito. Combinado? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho